Nós estamos aqui na Clínica da Mulher, estou ao lado aqui da diretora, Raíssa Britas, ela vai trazer mais informações a respeito dos exames de PSA que são realizados aqui na clínica. Nós atendemos diversas especialidades e também nós fazemos as coletas de exames de sorologia. E um desses exames que é coletado aqui é o exame do PSA, que é voltado mais para identificar essas alterações sanguíneas, falando mais dos homens, da saúde do homem. Então o Novembro Azul é um mês que é voltado para a saúde do homem, porque o homem parece que não gosta muito de ir em hospitais e se cuidar muito. Então nós definimos ali um mês que é o Novembro Azul para esse feito. E aqui na Clínica da Mulher, embora seja denominada Clínica da Mulher, nós atendemos sim todos esses homens que vêm encaminhados das UBS, unidades que tem em cada bairro. O homem vai chegar, ele vai ser consultado em uma unidade, na unidade mais próxima da casa dele, para conforto dele, e depois o médico vai estar ali avaliando a necessidade. Quando o médico encontra a necessidade de realizar o exame do PSA, encaminha. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí sendo muito bem assistidos nessa relação de exames, consultas. A nossa saúde melhorou muito aqui em Rolim de Moura. Então hoje, se você precisa de todo e qualquer tipo de exame, você pode ir ali na unidade básica que nós vamos fazer com as clínicas conveniadas, e também aqui na Clínica da Mulher. Nesse caso, esse exame de PSA é feito aqui. Então o homem pode pegar o encaminhamento pela UBS, que geralmente faz campanhas noturnas, porque o homem trabalha o dia todo. Então sempre tem as unidades que estão preocupadas com isso. E aí esse homem pega esse encaminhamento e vem aqui na clínica para a coleta sanguínea. Então ele chega aqui, nós coletamos todos os dias. Não é um feito que nós estamos aqui só para novembro. Então é bom lembrar que a saúde do homem não é só em novembro. Em novembro nós lembramos da saúde masculina. Mas a saúde do homem é todos os dias, assim como de todas as pessoas. Então o homem pode estar se direcionando à clínica com o devido encaminhamento para coletar. Por relação ao horário. É por ordem de chegada. Então é muito rápido, né? Hoje nós estamos aqui nove e trinta e seis e já não tem nenhum paciente ali no corredor, porque todos já foram atendidos. Então a coleta é rápida, a partir das sete horas até as nove horas. Nós pedimos sempre para que o paciente venha em jejum. Por quê? Por mais que certos exames não necessite tanto desse jejum, o médico não vai pedir só o PSA. O médico vai pedir um hemograma, ele vai pedir outros exames também que necessitam desse jejum. Então a gente pede para o paciente vir em jejum na clínica todos os dias da semana para fazer essa coleta. Com relação a outros atendimentos voltados ao homem, além do exame de PSA, tem outros exames também, né? Hoje aqui a clínica atende também as especialidades, como eu estava falando. Nós temos aqui ginecologista para as mulheres, pediatra para as crianças, e nós temos também urologistas que atendem esse público masculino que necessita. Então nós pedimos para que também venha encaminhado das unidades. A gente tem uma parceria muito boa com as unidades, da qual elas mesmas agendam e já passam para o paciente, até para a comodidade do paciente. Ele não precisa vir da clínica para agendar. Ele agenda através da sua própria unidade, e aí eles encaminham para a gente, a gente liga retornando para vir à consulta com o nosso urologista, que é uma especialidade bem difícil de ser encontrada. Correto. Raíssa, tem como você falar sobre aqui o endereço da clínica para as pessoas que não conhecem ainda? Então, nós estamos aqui nesse complexo, eu falo que é o complexo da saúde, né? Nós estamos aqui próximo ao Hospital do Governo, então se você vir ali, próximo ao Hospital do Governo e próximo ao CEL. Entre o CEL e o Femeron, se eu não me engano, nós estamos aqui na Tocantins. Então você pode chegar aqui na clínica da mulher, ou chegar até ali no CEL, no hospital, que eles vão encaminhar também. É um endereço de fácil acesso, né? Chegando aqui nessa quadra do Hospital do Governo, então não se confunde, não se perde. Durante todo o ano, os exames são realizados aqui, os exames de PSA, são realizados na clínica da mulher, e você que está nos assistindo agora, que não sabia dessa informação importante, agora já sabe, inclusive, do endereço também. Com imagens de John Fugioca e do Félix, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de John Fugioca e do Félix.